Você vai arrumar mulher se você é trabalhador? Se eu não for a masca as mulheres ficam meio com medo Fica com medo Tá muito bem E aí vocês nem me arrumam a doença no mundo E depois fica essa boqueira aí na boca Eu não estou sabendo disso não É uma pessoa que me diz que é marincar aí com uma boqueira na boca Para que? O que está acontecendo? O que é? Eu não estou sabendo disso não Você tem entrado na cidade para fugir Para fugir e eu não É? O que que é isso que acontece? Tem coronavírus Tem mais uma doença no mundo Como é que chama a doença? Coronavírus Estão matando um pouco tudo Estão morto de jeito nenhum Mas não sei se estão morrendo não É se estão morrendo Para nós não estamos sabendo não Mas e as mulheres mesmo Mas você vai arrumar que você é trabalhador Elas gostam de homem trabalhador não gostam? Gostam Eu não gosto de preguiça Ô Silvio vovô olí beleza? Beleza Fica assim falou aí bichão Vai lá comprar o seu fundo Viu beleza depois eu apareço lá para nós fazermos os vídeos lá Mas você sabe aonde sabe? Eu sei onde é que é o Santa Cruz Pois é Beleza Vocês vai direto Mas só que você tem que colocar a máscara Aí eu vai Ô Silvio falou então Silvio Falou Valeu Tchau 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 Tchau